Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Eu, você, o sol, o mar e mais de mil paisagens pra testemunhar que eu seguiria muito bem a vida inteira sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade É a felicidade Com a felicidade A felicidade A felicidade Minha felicidade